MÚSICA DJ Paulo Maia DJ Paulo Maia O chefinho tá na área Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, mas se agora eu não quero Vou te iludir, vem tentar na sua mente Só não vende, compra-me sua vida DJ Paulo Maia Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maçada, te foguete já inventa Vou te paga, te reventa, te foguete já inventa Vou te paga, vou te rebota, vou te maçada Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te paga, te paga, te maçada Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Flyga e galvão DJ Paulo Maia 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 DJ Paulo Maia